É muito normal a gente ouvir por aí que o investimento em imóveis é o que mais vale a pena, é o mais seguro, é o mais previsível. E agora então, com a difusão aí dos fundos imobiliários, tem gente que só quer saber de investir nisso. Essas são as pessoas que têm relação de amor com os imóveis, fundos imobiliários. Mas tem aquelas pessoas que têm uma relação de ódio, que ficam dizendo por aí que investir em imóveis só não é pior do que investir na poupança, que fundo imobiliário rende pouco, rende menos que ações, que não quer saber disso, parece que pegaram o ranço dos imóveis. Só que na verdade, tu vai conseguir potencializar teus resultados investindo na Bolsa, quando tu não vira um torcedor, que escolhe só um investimento para fazer. Eu não torço para nenhum time no mundo dos investimentos. Eu pego, análise, dado o resultado e implemento. Eu estou aqui para te mostrar uma forma diferente, uma forma nova, para investir em imóveis, mais especificamente em fundos imobiliários, que vai fazer a tua rentabilidade na Bolsa aumentar e ao mesmo tempo diminuir o teu risco. Quer aprender a fazer isso? Então fica comigo até o final desse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que tu vai precisar utilizar para também conseguir se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso, Vinícius? Investidor sempre em alta. Uma pessoa comum que investe na Bolsa e consegue lucrar independentemente se as ações estão subindo ou se as ações estão caindo. Porque a Bolsa de Valores é muito mais do que só o investimento em ações. E o tema do episódio de hoje é fundos imobiliários. Como usá-los de uma forma diferente para aumentar a tua rentabilidade na Bolsa e diminuir o teu risco. Mas antes de a gente entrar especificamente no tema de hoje, deixa eu te explicar o que são fundos imobiliários. Só para a gente nivelar conhecimento. Se tu já sabe o que são fundos imobiliários, segura um pouquinho. Quem sabe tu até reaviva isso, tu aprende algo novo com essa explicação. Se tu ainda não sabe, vamos nivelar conhecimento do que são fundos imobiliários. Vamos lá. Imagina aqui, tem tu e mais quatro amigos, vocês querem investir em imóveis. Só que comprar um imóvel é muito caro. Poxa, eu vou pegar e vou colocar 500 mil reais em um apartamento. Vou colocar 500 mil reais em um imóvel só. Para eu investir em uma coisa só, sendo que pode ser construído algo ali do lado que roube todo o sol, não pegue mais sol naquele imóvel que eu comprei. E aí, isso faça com que o valor do imóvel diminua, justamente por causa dessa falta da exposição solar. É um risco que existe, tantos que existem por aí. Então, se eu for pegar muito dinheiro para colocar em uma coisa só, talvez não seja a melhor alternativa. Vocês sabem disso. E aí, vocês decidem fazer o seguinte, ó. Para a gente diminuir o risco do investimento, para a gente não precisar colocar tanto dinheiro em uma coisa só, vamos nos juntar nós cinco aqui, tu e mais quatro amigos, e vamos fazer o quê? Vamos comprar imóveis e colocar esses imóveis para alugar. Assim, a gente consegue comprar mais imóveis e colocar menos dinheiro ao mesmo tempo. Aí, a gente diminui o risco, porque se vocês vão colocar para alugar e tem só um imóvel e o inquilino sai, acabou a renda do aluguel. Agora, se tem mais imóveis, o que acontece? Talvez o inquilino saia nesse imóvel aqui, mas todos os outros estão alugados. Vocês ainda têm essa renda desses imóveis. E assim por diante. O que é um fundo imobiliário? Exatamente a mesma coisa que a tua união com mais quatro amigos para comprar imóveis. Quando tu te junta com amigos para comprar imóveis, alguém de vocês vai ficar responsável por gerenciar aquele negócio. Vai ser o gestor daquele patrimônio de vocês ali, certo? Nos fundos imobiliários, é exatamente a mesma coisa. Existe um gestor profissional, existe uma pessoa que gerencia o dinheiro de vários investidores que querem investir em imóveis, certo? E aí, ele recebe uma taxinha, uma taxa de administração, que fica por volta de 1% ao ano, na maioria dos fundos imobiliários. Alguns é mais, alguns outros são menos, depende muito do tipo de fundo imobiliário, mas é mais ou menos 1% ao ano que a gente vai encontrar nos fundos imobiliários. E esse gestor, ele pega dinheiro de vários investidores, com esse dinheiro ele compra imóveis, via de regra, tá? Compra imóveis, coloca esses imóveis para alugar. E aí, 95% dessa renda que é gerada por meio do aluguel desses imóveis, é distribuída, é lei. Tem que ser distribuída para os cotistas, ou seja, para os investidores dos fundos imobiliários, para quem compra cotas, parte desse fundo imobiliário, é distribuído 95% do aluguel mensal desses imóveis. A lei diz que tem que ser semestralmente, mas a grande maioria dos fundos imobiliários distribuem mensalmente, tá? O que é muito bom. E mais do que isso, totalmente isento do imposto de renda. Se tu comprasse um imóvel físico, por exemplo, e tu ganhasse esse aluguel, tu terei que pagar quanto? Até 27,5% do que tu ganhou de aluguel como imposto de renda, tá? Vai depender aí de qual alíquota que te encaixa na declaração do imposto de renda. Agora, se tu investe em fundos imobiliários, tu fica 100% isento. Vem tudo para a tua conta. E mais, e mais, na média, o aluguel dos imóveis é inferior ao que tu consegue de aluguel dos fundos imobiliários. Conseguindo, com zero burocracia, investir em imóveis, não precisar pagar imposto de renda, e ainda ter uma rentabilidade superior, diversificando o teu investimento em imóveis, em quem sabe 10 imóveis, vai depender do fundo imobiliário, com R$1.000 tu consegue diversificar em 10 imóveis diferentes. Mas, para tu comprar, para tu investir em um fundo imobiliário, tu vai precisar do quê? R$100, R$80, vai depender do fundo. Mas uma cota fica na faixa aí de R$100 a R$150. E tu já pode estar comprando, poxa, tem fundo imobiliário que tem mais de 60 imóveis. Com R$100, tu compra mais de 60 imóveis. Entende? Então, é uma maneira muito vantajosa de tu investir no mercado imobiliário. A maneira mais vantajosa que existe no Brasil para se investir em fundo imobiliário. Por quê? Zero burocracia, alta diversificação, por isso, um risco muito menor, tu consegue um aluguel maior que a média, tu consegue um aluguel isento de imposto de renda, para a pessoa física, para a pessoa jurídica, outra coisa, certo? Então, tu tem tudo isso unido em um só investimento, que tu pode ter que desfazer a qualquer momento. É só tu entrar lá na corretora, mandar, tu tem um cotas de um fundo imobiliário. Dizer que tu quer vender esse fundo imobiliário, e instantaneamente tu consegue vender esse fundo imobiliário. Com imóveis também demoraria mais tempo, tá? Só que a gente vê que esse tipo de investimento, fundo imobiliário, fica um pouco para trás, né? Se a gente for olhar o total de pessoas que investem em ações, hoje, mais ou menos 3 milhões, fundo imobiliário, 1 milhão. Então, é uma classe de investimento que muitas pessoas não gostam, muitas pessoas odeiam. Por quê? Porque enxergam os fundos imobiliários, aqui tem um grande erro que tu não pode cometer. Enxergam fundos imobiliários como um investimento fim, um investimento final, e não como um investimento meio. Talvez você já tenha muito ouvido falar por aí que os fundos imobiliários, eles sobem menos que as ações. Eles se valorizam menos que as ações. Só que, será que isso é verdade? Será que vai valer a pena eu investir em fundo imobiliário se sobem menos que as ações? Vamos lá. Primeira coisa, fundamental. Fundos imobiliários, eles podem ser usados como investimentos fins. O que é um investimento fim? Eu vou lá, invisto o meu dinheiro, e aí no fundo imobiliário, o que eu quero ter? A renda. Fundo imobiliário é um investimento em imóveis, de uma modalidade diferente, mais inteligente. Uma modalidade mais eficiente. Nesse investimento, eu vou ter a renda que vem do aluguel dos fundos imobiliários. Se eu trato isso como um investimento fim, pronto, eu investi em fundo imobiliário, ganhei minha rendinha, meu aluguelzinho, que vai ser três vezes o rendimento da renda fixa hoje, duas, três vezes o rendimento da renda fixa, ultra conservadora, né? Tipo, três, quatro vezes a poupança, três vezes a rentabilidade do Tesouro Selic, umas três vezes a rentabilidade do CBB, LCI, LCA do banco, tá? E aí, eu fico por ali. Só faço aquilo, tenho essa rendinha e tá bom. Agora, eu posso usar como um investimento meio. Eu posso usar essa renda do fundo imobiliário pra potencializar minha rentabilidade na Bolsa. E é isso que eu vou te ensinar a fazer hoje. A usar ele como um investimento meio e não como um investimento final. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, segundo erro fatal. A maioria das pessoas, o que elas fazem e que tu não pode cometer? Quanto antes tem que parar de fazer isso? Parar de procurar qual o melhor investimento. Eu canso de receber perguntas nas redes sociais, em várias situações, caixinha de perguntas, nos stories, às vezes por direct, às vezes no comentário, nos comentários de algum post eu fiz, que me perguntam o seguinte, Vinícius, qual é o melhor investimento pra eu viver de renda? Qual é o melhor investimento pra eu ter rendimentos mensais? Qual é o melhor investimento? O melhor investimento, o melhor investimento, o melhor investimento. Poxa vida! Vai fazer um bolo. Se tu botar só manteiga, vai dar bom? Não vai dar bom. Se tu for fazer um bolo, quer comer um bolo, um negócio gostoso, comer só açúcar, vai ser tão bom quanto o bolo? Se tu for lá e for comer, é só farinha. Vai ser tão bom quanto o bolo? Óbvio que não. Como que tu faz o bolo? Tu coloca leite, tu coloca ovos, tu coloca manteiga, tu coloca açúcar, tu coloca farinha, e aquela mistura, já percebeu? Tenta fazer uma coisa só, comer só ovo, comer só leite, comer só açúcar, comer só farinha, e depois comer um bolo gostoso. O que é melhor? É o bolo ou é o ingrediente, ficar focando só naquele ingrediente? Sempre a combinação, quando bem feita, ela vai ser superior as partes. Quando a combinação é bem feita, ela vai dar um resultado melhor do que eu focar só em uma parte específica. Com investimentos é exatamente a mesma coisa. Tu não pode focar em um só investimento, um só tipo de investimento, tem que ter uma carteira de investimentos, que para os investidores sempre em alta, se chama MAGAR. Esse é o nome da carteira de investimentos do investidor sempre em alta. Sabendo disso, primeiro, que tu não pode tratar os fundos imobiliários como um fim e sim como... Tu tem que tratar como um meio para tu conseguir potencializar, aumentar tua rentabilidade e diminuir teu risco. Que selecionar só um investimento não vai ter gerado os melhores resultados no longo prazo. E além disso, terceiro ponto, é um mito. Fundos imobiliários não rendem menos que ações. Vou te provar isso agora. O que acontece? A volatilidade, a mudança de preço é menor. Mas, será que rende menos que as ações dos fundos imobiliários? Deixa eu te mostrar um gráfico, tela do computador aqui, para tu identificar bem isso. Vamos lá. Gente, o que vocês estão enxergando aqui? Vinícius, eu preciso saber sobre gráficos para investir na Bolsa? Pelo amor de Deus, eu não preciso saber nada sobre gráficos. Estou te mostrando aqui um gráfico, vou te explicar o que é isso, para tu conseguir entender o ponto e eu te provar o que eu estou falando. Não adianta só eu te falar, tem que te falar e te mostrar aquilo que eu estou falando. Fica muito mais fácil para tu entender, né? Então, vamos lá. Olha só. O que eu estou mostrando aqui na tela agora? Nessa linha azul, está o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Na prática, o que é isso aqui? O quanto varia... Isso aqui é a temperatura das ações no Brasil. Se essa linha está caindo, significa que os preços das ações estão caindo em média. Se essa linha está subindo, os preços das ações brasileiras estão subindo em média. Basicamente, isso aqui é um termômetro. Aqui está o tempo, os anos, né? Isso aqui 2012, isso aqui 2013, 14, 15, por aí vai. E aqui nessa escala aqui, está o percentual de rentabilidade. Então, quando sobe, quando vai para cima, está subindo. O preço, quando vai para baixo, está caindo. O que é essa linha vermelha aqui? Essa linha vermelha é o IFIX. O que é o IFIX? IFIX é o índice que calcula a rentabilidade média dos fundos imobiliários aqui do Brasil, tá? E é a mesma sistemática, tá? Ele vai calcular a temperatura dos fundos imobiliários. Se na média os fundos imobiliários estão subindo, isso aqui vai para cima. Se na média os fundos imobiliários estão caindo, isso aqui vai para baixo. O que a gente consegue perceber? Desde quando a gente tem dados do IFIX? Desde setembro de 2012. E o que acontece? O que é uma verdade no universo dos fundos imobiliários? Olha só, vamos pegar um momento de queda. Esses dois investimentos eles têm o mesmo vetor. Só vou te explicar uma coisinha antes. Esses dois investimentos ações e fundos imobiliários eles têm o mesmo vetor. Eles vão mal em momentos ruins na economia e eles vão bem em momentos positivos na economia do Brasil. Tem outros investimentos que é o contrário. Quando a economia vai mal eles vão bem mas esses aqui não. Eles acompanham a nossa economia aqui no Brasil, tá? E o que acontece? Por que nunca é bom tu investir só em um tipo de investimento? Olha só. Imagina aqui que tu estivesse investindo em ações. Tu começou a investir em 2008. As ações caíram voltaram a subir depois caíram de novo. Só foram voltar lá pro mesmo patamar de 2008 quando, ó? 2017. Então tu poderia ficar aqui, ó e até deu uma encostadinha aqui em 2010, ó. Então vamos melhorar isso aqui, ó. Vamos deixar melhor pras ações. Se tu começou a investir em 2010 você teria que esperar até o fim de 2017. Sete anos pra tu voltar pro mesmo lugar. Quando tu investe em um tipo de investimento só tu pode ficar anos e anos em queda. Anos e anos em queda. Com fundos imobiliários a mesma coisa. Vinícius, os imóveis não rendem negativo. Sim, rendem. Olha só. Durante 22 anos os imóveis no Brasil ficaram em queda no fim do século passado. Como assim? Mas eu sempre aprendi e sempre me falaram que os imóveis eles sempre se valorizam. Na verdade não. Isso é dado. 22 anos em queda. Isso é totalmente natural como qualquer outro investimento. Qual a diferença? Nos fundos imobiliários a gente enxerga que imóveis é renda variável. Nos fundos imobiliários a gente consegue perceber que eles estão caindo de preço. Olha só. Durante esses períodos eles caíram. Mas com imóveis é a mesma coisa, tá? Então independente se tu investir em um imóvel num momento, por exemplo, se tu comprar um imóvel num momento de crescimento da economia e tentar vender num momento de crise, tu vai ter que vender um preço muito mais baixo. Muito mais baixo. Porque ninguém vai estar pagando tanto quanto tu pagou porque agora é um momento de crise. Agora é um momento diferente. Entende? Então vamos lá. Se tu investisse em fundos imobiliários seria a mesma coisa. Por isso que pra não correr o risco de ficar 7 anos pra não correr o risco de ficar 10 anos em queda só perdendo dinheiro tu precisa diversificar montar uma carteira de investimentos que assim tu diminui ao máximo o teu risco de perda. se for bem montada se seguir um bom método comprovado, claro. Mas beleza já que tu entendeu isso deixa eu te mostrar o seguinte ó ações rendem mais que fundos imobiliários no longo prazo vamos olhar aqui vamos pegar e fazer a prova olha aqui eu tô pegando desde o início desde setembro de 2012 desde o início do IFIX pra gente conseguir tirar aqui a conclusão final olha só de setembro de 2012 até o fim de 2020 o que a gente percebe aqui que as ações subiram 103% estão subindo 103% e os fundos imobiliários estão subindo 84% e olha se fosse a um mês e 15 dias atrás os fundos imobiliários estariam na frente como estiveram na frente das ações em vários momentos vários momentos por que que os fundos imobiliários eles ficam na frente das ações em vários momentos aqui que tá o polo do gato mito os fundos imobiliários sempre rendem menos que as ações isso é mito olha aqui quem tivesse quem começou a investir em 2012 durante 2015 16 17 18 fundos imobiliários estavam rendendo mais que ações o que que é verdade que a oscilação que a volatilidade que a mudança dos preços é menos brusca nos fundos imobiliários do que nas ações quando a gente analisa um histórico de longo prazo a gente vê que essa mudança nos preços dos fundos imobiliários anota aí é um terço da mudança dos preços das ações então se os fundos imobiliários eles estão caindo 10 as ações devem estar caindo uns 30 mais ou menos isso é uma média não dá pra dizer que isso é todos os momentos é uma média quando as ações estão subindo 30 os fundos imobiliários estão subindo 10 mais ou menos só que o que é interessante dessa história olha só por esse fator da volatilidade ser menor olha o que acontece vamos pegar aqui um momento de queda um momento de queda pra esses investimentos vamos pegar de 2012 fim de 2012 é quando a gente tem dado até o início de 2016 que foi o momento em que as ações dos fundos imobiliários pararam de cair e começaram a subir dá uma olhada nesse período aqui os fundos imobiliários eles chegaram a cair 13% aqui teve um momento de maior impacto nos fundos imobiliários ele chegou a cair 18% agora as ações qual foi a queda delas nesse caso aqui nesse intervalo de tempo foi o dobro tá foi 18% 35% é quase o dobro da 18% seria 36% mas nesse intervalo de tempo foi o dobro e aí o que aconteceu depois disso vamos dar uma olhada de 2016 pra frente de 2016 até hoje o que que aconteceu aqui nas altas os fundos imobiliários sobem menos que as ações as ações chegaram estão subindo quanto tendo como base lá o início de 2016 as altas 212% e os fundos imobiliários estão subindo 110% mais ou menos a metade da alta das ações o que que a gente tira de conclusão com isso olha aqui eu ter esse tipo de investimento na minha carteira de investimentos ou fundo imobiliário faz com que eu diminua opa deixa eu voltar aqui aqui ó desde o início faz com que eu diminua minhas perdas nesses investimentos aqui quando a economia tá fraca faz com que eu diminua amorteça as minhas perdas certo e quando as ações estão subindo quando a economia tá indo bem ações e fundos imobiliários estão subindo o que acontece eles vão se valorizar menos agora aqui que tu enxerga a importância do investimento cair pouco a importância de não perder dinheiro investindo tanto que o próprio Warren Buffett que é o maior investidor de todos os tempos ele fala o que que ele fala regra número 1 do mundo dos investimentos não perca dinheiro regra número 2 nunca esqueça a regra número 1 quanto menos eu perco menos eu preciso rentabilizar pra eu voltar pro 0 a 0 já te deu conta disso? olha aqui o fundo imobiliário ele tá subindo a metade praticamente das ações desde 2016 e por que que ele tá rendendo quase a mesma coisa? é uma diferença muito pequena é uma diferença muito pequena de rentabilidade que tá tendo ó simplesmente porque ele caiu menos antes ah Vinícius eu consigo identificar qual o momento que os fundos imobiliários vão parar de cair e vão começar a subir o momento que as ações vão parar de cair e vão começar a subir para de te enganar tu não consegue ninguém consegue absolutamente ninguém ninguém consegue prever todas essas mudanças que a gente teve todas essas mudanças estavam subindo começaram a cair estavam caindo e começaram a subir ninguém consegue identificar isso aqui em momento nenhum não te engana não acha que tem o super guru que vai conseguir identificar qual o momento exato ninguém esperava um impeachment aqui ninguém esperava o mundo em 2020 de jeito que tá ninguém esperava uma guerra comercial entre Estados Unidos e China 2017 18 19 e até hoje acontece ninguém esperava nada disso e várias outras coisas que aconteceram então foca nisso deixa eu te mostrar aqui uma coisa dá uma olhada nisso aqui a importância de tu não perder dinheiro de tu acentuar o máximo tuas perdas se tu não conseguir não perder dinheiro no meio do caminho ó se tu chega a perder 10% ter uma desvalorização de 10% tem que ganhar pra tu voltar a ter a mesma quantidade de dinheiro do início e antes de perder esse 10% tem que ganhar 11% se tu tiver por exemplo uma rentabilidade de 10% ao ano quanto tempo tu leva pra voltar a ter o mesmo dinheiro que tinha antes tendo uma rentabilidade de 10% 1 ano e 1 mês se tu perde 50% quanto que tu tem que valorizar o teu dinheiro pra voltar pro 0 a 0 100% quanto tempo leva pra tu conseguir voltar pro 0 a 0 depois de uma queda de 50% exatamente o que aconteceu entre 2008 e 2017 7 anos e 3 meses tendo essa rentabilidade depois dessa perda de 10% ao ano se tu perde 90% como foi o caso de 1929 que aconteceu uma queda de 89% nas ações lá nos Estados Unidos tu tem que rentabilizar o teu dinheiro em 900% 900% tendo uma rentabilidade de 10% ao ano leva 24 anos e 2 24,2 anos pra tu conseguir voltar pro 0 a 0 não é pra ter nenhum tipo de rentabilidade então tu precisa entender que poxa é mito é um mito gigantesco que os fundos imobiliários rendem menos que as ações no longo prazo tem uma rentabilidade menor depende porque se a gente for analisar ó em novembro os fundos imobiliários estavam subindo mais se a gente for analisar essa última perda de alta aqui das ações no fim de 2020 ok as ações estão subindo mais mas simplesmente pelo fato de tu perder menos nas quedas tu não precisa nem lucrar mais nas altas que tu consegue ter uma rentabilidade durante vários momentos olha aqui durante todo esse período aqui praticamente só agora que não uma rentabilidade superior no longo prazo superior no longo prazo por que? porque tu focou em fazer o que poucas pessoas fazem em perder menos nas quedas ou frear tuas perdas nas quedas amortecer tua perda nas quedas porque assim tu pode render olha que maravilha tu pode render a metade e tu ainda assim vai conseguir ter uma maior ou uma rentabilidade equivalente no longo prazo ou uma rentabilidade equivalente no longo prazo olha como é próximo isso aqui antes eu tinha mostrado assim mas estava errado aproximando aqui a gente vê deixa eu colocar bem certinho aqui ó fica mais próximo então tu consegue ver esse princípio e na verdade esse é o princípio que norteia norteia o método investidor sempre em alta o que é o método investidor sempre em alta poxa é simplesmente tu conseguir combinar investimentos por exemplo que vão bem nos momentos dessas quedas aqui de forma que tu consiga estar sempre em alta investindo na bolsa mas olha só qual a grande vantagem dos fundos imobiliários que a gente não enxerga aqui os fundos imobiliários eles tem esse movimento eles tem essa oscilação menor que as ações e o fato das quedas serem menores faz com que as altas não precisem ser tão grandes para ter uma rentabilidade equivalente ou maior no longo prazo tá no longo prazo mas tem mais uma coisa tem mais uma coisa os fundos imobiliários diferentemente das ações eles distribuem aluguéis mensais na maioria deles eles distribuem rendimentos mensais tá e esses rendimentos são totalmente isentos do imposto de renda e esses rendimentos eles são muitas vezes superiores aos dividendos das ações tem muita gente que quer poxa eu quero investir em ações que pagam dividendos porque rende mais que fundo imobiliário acabou de ver na prática com gráfico que não é bem assim que a coisa funciona tá agora inegável é nos momentos de alta das ações as ações sobem muito mais que os fundos imobiliários então a gente também pode se aproveitar dessa alta que é muito maior nos momentos de alta das ações sem ficar tentando querer prever quando que vai parar de subir e começar a cair e quando que vai parar de cair e começar a subir mas o fato é que eu linkando com meu investimento em ações e fundos imobiliários eu consigo potencializar minha rentabilidade se eu usar outros investimentos que eu vou te mostrar agora tá como assim ó a vantagem dos fundos imobiliários a grande vantagem é que ele faz essa distribuição de aluguel mensal isento do imposto de renda foca aqui comigo pra tu pegar o ponto tá se a gente for procurar ações que distribuem dividendos mensais são pouquíssimas empresas que distribuem dividendos mensalmente o que que são dividendos? parte dos lucros da empresa tá e as que distribuem geralmente o dividendo ele é menor do que o aluguel mensal o rendimento mensal do fundo imobiliário só que poxa tu lembra que fundo imobiliário é renda variável né então não é simplesmente chega lá e investir só em fundo imobiliário só investir em ações e pronto tu precisa olhar pra ele como um meio olhando essa grande vantagem do rendimento mensal isento do imposto de renda que rende três vezes mais que a renda fixa como que tu faz pra potencializar tua rentabilidade e diminuir o teu risco investindo em fundos imobiliários muito simples deixa eu te explicar agora deixa eu te ouvir falar em investimentos do contra o que que são investimentos do contra? são investimentos negativamente correlacionados o que que significa isso? quando um investimento sobe o outro cai deixa eu te mostrar aqui de uma forma mais específica pra tu conseguir captar bem o ponto olha só aqui são dois investimentos do contra que eu tô te mostrando tá? na linha azul tu já sabe são as ações o índice Bovespa índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras nessa linha roxa aqui tá o dólar a cotação a moeda cotação do dólar tu pode perceber ó que quando as ações sobem tô pegando história do longo prazo aqui 10 anos pra tu olhar quando as ações sobem dólar cai quando as ações caem dólar sobe quando as ações sobem dólar cai por que isso? porque atualmente 46% do dinheiro investido em ações aqui no Brasil é do investidor estrangeiro o investidor estrangeiro quando ele vem investir aqui no Brasil ele tá entrando com dólares no nosso país quando ele entra com dólares no nosso país tem dólar mais disponível o dólar cai então quando ele tá comprando muitas ações por causa dessa forte pressão compradora tem muita gente querendo comprar tem gente que tem ações opa tem muita gente querendo comprar então eu vou vender essas ações que eu tenho por um preço mais alto e aí vão subindo o preço pra aceitar vender e aí o preço das ações sobem como ele tá entrando com o dólar aqui no Brasil o dólar cai e é assim que funciona desde 1999 a cotação do dólar quanto mais dólar entra no nosso país o que acontece mais o dólar cai quanto mais dólar sai do nosso país por que que nos momentos de crise o dólar sobe porque o investidor estrangeiro tá pensando poxa Brasil subdesenvolvido vou deixar meu dinheiro num país subdesenvolvido no meio de uma crise internacional bem capaz ele começa a sacar o dinheiro dele olha aqui durante a crise que a gente viu até 2016 ó 2013, 2016 uma alta fuga do dólar do país dólar foi lá pra cima enquanto isso as ações em queda é assim que funciona com dólar por isso como metade aproximadamente metade do dinheiro investido em ações aqui no Brasil é do investidor estrangeiro o que acontece quando ele some com os dólares de onde ele tá tirando esses dólares quando ele tá tirando do Brasil que é um país subdesenvolvido ele não vai ficar no meio de uma crise investindo em um país subdesenvolvido ele tira das ações vende ações as ações caem e aí ele tira o dólar do país dólar sobe passou a crise o que aconteceu aqui depois da crise 2016, 2017 a partir de agora ações subindo por quê? porque o investidor estrangeiro tava metendo dinheiro aqui no Brasil pode ver que isso aqui é um espelhinho isso aqui são investimentos do contra tá? são contrários pode ver que isso aqui é um espelho se a gente evoluir no tempo aqui a gente vê uma alta das ações junto com uma alta do dólar por quê? investidor estrangeiro fugindo aqui do Brasil por causa da guerra comercial entre Estados Unidos e China ó 2017, 2018, 2019 o que sustentou essa alta aqui foi investidor local investidor brasileiro mas olha agora em 2020 quando o cenário mudou o que aconteceu? ações despencaram dólar voou ações subindo dólar caindo é assim que funciona então olha só pegou esse ponto? beleza tu já sabe o que são investimentos do contra tá? investimentos negativamente correlacionados agora tu concorda comigo que todos os investimentos eles passam por ciclos ó ciclo de alta ciclo de queda ciclo de alta ciclo de queda ciclo de alta ciclo de queda e assim por diante por que isso acontece? porque os investimentos eles refletem o que acontece na economia de verdade se a economia está crescendo empresas estão crescendo estão lucrando mais ações sobem se a economia está decrescendo tem um momento de recessão de crise o que acontece? empresas estão enxugando como empresas estão enxugando estão tendo lucro menor que a gente sabe até prejuízo investidor estrangeiro tira dinheiro dessas empresas que estão investidas que ele investe aqui no Brasil e ele vai investir em outro lugar onde esteja mais tranquila a coisa ele não quer ficar investindo em um país que está em crise então ele sai e aí o dólar sobe assim por diante todo investimento se tu for analisar rentabilidade da renda fixa se tu for analisar fatores como os fundos imobiliários tem momentos que sobem e momentos que caem rentabilidade da renda fixa tem momentos que sobem e tem momentos que caem ações tem momentos que sobem momentos que caem dólar momentos que sobem momentos que caem ouro momentos que sobem momentos que caem por quê? porque todo investimento passa por ciclos isso é o que se chama de ciclos de mercado os ciclos de mercado eles respeitam os ciclos econômicos que é o país está em crescimento ou está em crise, o mundo está em crescimento ou está em crise, como o momento que a gente está passando agora. Mas olha só, beleza, você já sabe disso, um exemplo de investimento do contra é ações de dólar. Claro que não é só isso, mas é um exemplo. E você não fica no zero a zero, poxa, será que faz sentido investir em investimentos negativamente correlacionados? Eu não vou ficar no zero a zero se uma coisa vai subir, outra vai cair? Não, por quê? Porque no longo prazo, tudo aquilo que sobe, sempre sobe mais do que a queda daquele que cai. Qual o máximo que o investimento pode cair? 100%. Qual o máximo que o investimento pode subir? Não existe. De 2002 a 2008, as ações subiram em média 600%. Não tem como o dólar cair 600%. O dólar de 2011 até hoje subiu de 1,50 e chegou até 6 reais, 300%. Tem como as ações caírem 300%? Não tem. Por causa disso, é vantajoso. Tu nunca vai ficar no zero a zero. Só que agora, é comprovado, tá? Antes que, quem sabe, surja essa pergunta na tua cabeça, é comprovado. Inclusive, tu pode ver num vídeo que tem no meu canal no YouTube, que é um vídeo que, no título, é o vídeo número 45 do nosso quadro Você Sempre em Alta. Tu pode pesquisar no meu canal no YouTube. Você sempre em alta, hashtag 045. Consegue uma rentabilidade de 33% maior investindo com o investimento do contra. Tu mostras ali, cálculos, dados, tudo. Então, é provado. Usando investimentos do contra, consegue maior rentabilidade, diminui o teu risco. Agora, se tu usa os fundos imobiliários, é melhor ainda. Se tu usa os fundos imobiliários, tu potencializa ainda mais a tua rentabilidade. Vou te explicar o porquê. Porque o ouro dos fundos imobiliários tá onde? Tá justamente no rendimento mensal. Olha só isso aqui. Seguinte, imagina o seguinte. Quando tu investe em fundos imobiliários, todo mês, tu recebe uma renda, tá? Talvez tu faça um aporte mensal nos teus investimentos. Talvez não, eu não sei. Se tu faz um aporte mensal, ótimo. Se tu pega dinheiro teu, da tua renda, investe mensalmente, ótimo. Se tu não faz, tá tudo bem também, tá? Mas o que que acontece? Os fundos imobiliários, todo mês, eles te pagam um rendimento. E zendo imposto da renda, três vezes o rendimento da renda fixa. Concorda comigo que os investimentos, eles passam por ciclos? Então, a gente olhando aqui, ó. Aqui fica muito nítido. Ó, tem momentos de alta, de queda, de alta, de queda. Isso aqui é as ações, isso aqui é o dólar. Agora, se eu investir, se eu combinar investimentos negativamente com relacionados, eu já vou ter uma rentabilidade de 33% maior do que se eu investisse somente em ações, tá? E consigo ter menor volatilidade, porque enquanto tá subindo, o que tá caindo. E agora? E se eu pegar esse rendimento dos fundos imobiliários mensalmente e eu fazer o seguinte? Eu investir, eu juntar com o meu aporte mensal, se eu faço. Se não, eu pegar só esse rendimento mensal e eu investir naquilo que tá em queda no último mês. Vou te dar um exemplo. O que aconteceu em novembro? Novembro, as ações subiram mais ou menos 16%, tá? E dólar caiu mais ou menos 10%, tá? O que que o investidor sempre em alta fez em dezembro? No seu aporte de dezembro, fez com o rendimento que ele recebeu em dezembro. Ele foi lá e investiu onde? Ações ou dólar? Dólar, porque tava caindo. Então, com o rendimento dos fundos imobiliários, eu aproveito essa dinâmica dos ciclos de mercado aqui pra potencializar ainda mais a minha rentabilidade. Enquanto o dólar tá caindo, por exemplo, todo o rendimento mensal que eu tenho dos fundos imobiliários, eu vou comprando mais dólar. E aí eu vou comprar mais dólar numa faixa mais baixa. Quando o dólar estiver subindo, eu não vou comprar ele com o rendimento dos fundos imobiliários. Eu vou comprar o que tá caindo, que são as ações. E aí eu tô sempre comprando ações a preços mais baixos. De forma que, com o passar do tempo, o investidor sempre em alta também faz uma técnica que se chama de rebalanceamento. Ele vende o que tá subindo e compra o que tá caindo, tá? Então, se eu focar em mensalmente comprar sempre aquilo que tá caindo, com o aporte que eu faço mensal, e eu direcionar ainda mais dinheiro pra isso, vindo do rendimento dos fundos imobiliários, pra eu comprar ainda mais o que tá em baixa, eu vou ter mais quantidade, concorda comigo? Eu vou ter mais quantidade de investimentos pra vender quando ele estiver em alta. Poxa, como que eu sei que ele vai estar em alta? Porque os investimentos se comportam de maneiras opostas de forma cíclica. Se chama um ciclo de mercado, e que tu viu aqui que eles acontecem a todo momento. Aqui tu tá enxergando, inclusive. Então, poxa, se eu potencializar, cada vez comprar mais um investimento que tá em queda, eu vou ter mais investimentos pra vender quando ele estiver em alta. E eu fazendo essa técnica do rebalanceamento, eu vou, periodicamente, fazer essas vendas parciais. Então, por que o fundo imobiliário impulsiona ainda mais a tua rentabilidade e diminui teu risco? Por que ele diminui teu risco? Porque ele tem uma menor volatilidade. Certo? Por que que ele aumenta a tua rentabilidade? Simplesmente porque tu consegue comprar mais investimentos em baixa. Nesse caso aqui, nesse período, seria o dólar. Nesse período aqui seriam as ações. Nesse período aqui seria o dólar de novo. Nesse período aqui seriam as ações. Nesse período aqui seria o dólar de novo. E tu fazendo o rebalanceamento com o passar do tempo, não tem outro caminho. Só tem um caminho possível. Se tu fizer isso, só tem um caminho possível. Aumentar a tua rentabilidade. E como tu tá combinando um investimento com uma volatilidade menor com isso, tu diminui teu risco. Tu diminui a possibilidade de perdas. Tu diminui a possibilidade de quedas. Então, qual é o grande resumo dessa live aqui? O que eu quero que tu saia com isso em mente? Dessa live aqui, tá? O grande resumo. Pra tu aumentar a tua rentabilidade na bolsa e diminuir o teu risco. Primeira coisa que tu tem que fazer. Tu precisa investir em investimentos do contra. Investimentos negativamente correlacionados. Vinícius, não tenho certeza se isso funciona mesmo. Vai lá, assiste a live. A live não. O vídeo, você sempre em alta, digita meu canal no YouTube, tá? Você sempre em alta, hashtag 045. Tu vai chegar num vídeo onde eu te mostro com dados por que que funciona esse negócio. Por que que tu consegue ter maior rentabilidade com menos volatilidade? Agora, se tu olhar para os fundos imobiliários, além de investir em investimentos do contra, olhar para eles sem amor nem ódio, de forma imparcial, encarar os fundos imobiliários como um meio e não como um fim, se beneficiar do rendimento mensal que eles te pagam, isento do imposto de renda, três vezes o que tu conseguiria na renda fixa. E tu olhar os teus investimentos como um organismo, como um todo, sem ficar com medo de investir onde tá caindo, porque agora tu domina os investimentos, tu sabe o que vale a pena, tu sabe o que faz sentido e o que não faz. Tu sabe onde tem valor e tá com preço mais barato, mais baixo. Tu vai lá e investe a porta mais dinheiro onde tá caindo, porque assim tu tá comprando investimentos a preços mais baixos. Pra, posteriormente, tu pegar e vender mais investimentos, mais cotas, mais ações, uma maior quantidade de dólares, de ouro, o que for que tu estiver investindo, a um preço mais alto quando ele inverter o ciclo, quando ele parar de cair. Enquanto ele estiver caindo, tu vai comprando. Enquanto ele estiver subindo, tu vai vendendo. Único resultado possível dessa aplicação. Único resultado possível. Tu vai estar sempre em alta e vai potencializar ainda mais a tua rentabilidade e diminuir o teu risco ao mesmo tempo. Me diz aí agora, tu já tinha pensado em investir em fundos imobiliários dessa maneira? Já tinha enxergado eles como um meio e não como um fim? Ficou com alguma dúvida nesse vídeo de hoje? Manda aqui nos comentários que eu quero saber a tua visão sobre isso, tá? E aproveita, se tu realmente curtiu esse conteúdo, se gerou valor pra ti, se tu sabe que pode ajudar outras pessoas, não te economiza. Fala o seguinte agora, aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, clica nele e aproveita também e além disso, compartilha com mais pessoas. Manda esse vídeo pra outras pessoas que podem ser ajudadas e melhorar os seus resultados, diminuindo o seu risco, implementando esse passo a passo aqui, tá? Se porventura tu tá no meu canal no YouTube, aqui embaixo tem um botão de inscrever-se. Se você não te inscreveu ainda, clica nesse botão de inscrever-se, depois clica no sininho pra receber todas as notificações dos vídeos que eu posto diariamente. Se tu tá me assistindo pelo Instagram, aproveita e me segue no Instagram. Se tu não tá assistindo pelo Instagram, também no Instagram é arroba marinovinicius, arroba marinovinicius, me segue lá também, tem muito conteúdo específico lá pro Instagram, tá? E é isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.